Nós vamos entrar nessa cirurgia do Renan, um paciente de 34 anos, masculino, e é uma situação estética que incomoda muito os homens, talvez a que mais incomoda os homens, então realmente ficam constrangidos para tirar a camisa em lugares públicos, praias, piscinas. Os homens procuram mais para tratamento estético da ginecomastia, que é o caso desse paciente, que é aquela região mamária mais saliente que eles querem diminuir, que a abordagem é tranquila, esteticamente fica excelente, porque é pelo mamilo, pela metade do mamilo, do homem, né, a gente consegue reduzir medidas. É importante a gente fazer uma infiltração antes da lipoaspiração, que a gente chama de tumescente. Isso vai evitar, vai diminuir bastante o nível, o grau de sangramento, né, que pode acontecer nesse procedimento. Ele vai se beneficiar em tirar essa pochetinha dele aqui. Tem que fazer. Então aqui eu estou retificando essa projeção do mamilo dele, da ginecomastia, tirando o excesso de gordura dessa região. Nós vamos baixar o volume da projeção da mama que tem de gordura. E no final a gente abre pelo mamilo, pela borda do mamilo, para gerar uma cicatriz escondida, discreta. E a gente tira uma lâmina de, a gente vira duas na hora com o dedo, a gente tira um volume considerável, o máximo que a gente puder, de tecido glandular mamário masculino, que está aqui embaixo, que a gente consegue definir melhor depois de fazer a lipoaspiração dessa região. Mas a gente deixa um resíduo dessa glândula, porque se a gente tirar toda a glândula, vai deprimir o mamilo. Então a gente deixa um pouquinho de volume do tecido glandular, que é para manter plano o mamilo, que se não fica um resultado estético ruim. E ao mesmo tempo não podemos deixar um nível suficiente, mínimo, que possa projetar o mamilo de novo, que não é, que é o que o paciente não quer, quer corrigir. Certo? O homem a gente começa a lipar, e ele começa a grudar no músculo, a pele. E a mulher já não, não é toda. Geralmente a mulher, a pele fica mais frouxa. Depois se acomoda até, ou não, depende. Mas o uso das cintas, dos modeladores, ajuda também a essa acomodação da pele, a essa retração da pele. Música 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 Legenda Adriana Zanotto